Floquinhos, a creatina ela ajuda na ressíntese da adenosina de fosfato em trifosfato, então ela ajuda a recuperar essa cadeia de fosfato e com isso melhorar o nosso desempenho esportivo. Só que existem algumas jeguices sobre a creatina, vamos falar de algumas delas aqui. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal porque com certeza a maior jeguice falada sobre a creatina, eu falo jeguice mas é brincadeira, não vai ficar ofendido aí que o professor é educado, é só para chamar atenção. Então voltando às jumentices, é que primeiro que a creatina faz mal para o rim, isso aí não é verdade, o pessoal achava isso, porque a creatina ela pode subir o nível de creatinina, e aí a creatinina um pouco aumentada pode indicar um dano renal, mas não quer dizer que seja. Quando você tem mais massa muscular, por exemplo, é um pouco normal que você tenha mais creatinina, porque a creatinina é um metabólito da creatina, ou seja, quanto mais creatina você tem no seu organismo, mais creatinina você vai ter, mas isso não quer dizer que a creatinina é tóxica, é que quer dizer que quando o rim está ruim você acaba tendo mais creatinina, é mais ou menos como no fígado, o fígado não tem as enzimas TGO e TGP, transaminase glutâmica pirúvica e oxalacética? Tudo bem, mas isso quer dizer que o TGO e TGP quando estão altos eles são tóxicos para o fígado? Não, quer dizer que quando o fígado está ruim ele libera essas coisas, porém vamos supor que eu pudesse colocar um TGO e TGP de fora, tudo bem, não tem problema nenhum, esse nível aumentado não é, logicamente em um determinado patamar ali, não é problemático, ele pode indicar o problema se é proveniente do seu fígado gerar, então na creatina é mais ou menos a mesma coisa. Jeguice número 8, que essa foi a número 9, eu recebi essa dúvida lá no meu curso de suplementação, a creatina atrapalha o crescimento? Galera, não, é porque a creatina, como é o suplemento que mais vai melhorar a performance, às vezes o pessoal faz uma associação com hormônios, e aí realmente os hormônios, sim, eu penteei a sobrancelha, não vai ficar me zoando aí, e não é micropigmentação não, é natural. A creatina faz essa associação com hormônio, o hormônio realmente vai atrapalhar, mas a creatina é um aminoácido, então é totalmente irrelevante para o crescimento dos adolescentes. Um outro mito, ou jeguice, para manter o ritmo do negócio, número 7, é a creatina precisa fazer saturação para fazer efeito, isso é mentira, o que acontece? A creatina vai funcionar no seu organismo a partir do momento que ela atingir um nível bacana, e esse nível bacana ele vai subir de qualquer maneira. A dose de creatina normalmente é por volta de 5 gramas por dia, você usando 5 gramas dia, mais ou menos 2, 3, estourado 4 semanas, você vai atingir o pico de concentração da creatina no seu organismo, e aí você começa a ter os melhores dos resultados. Quando você faz a saturação, que normalmente são 5 gramas 4 vezes por dia, durante 5 dias, você atinge isso mais rápido. É interessante fazer? É viável? Depende. Você tem uma necessidade da creatina subir rápido no seu organismo? Por exemplo, poxa eu vou ter uma luta Leandrão daqui 10 dias, eu queria chegar lá com um pouco de creatina no organismo, só que eu não tenho 3 semanas, eu tenho 10 dias. Ah, então tudo bem, pode usar ali, tranquilo. Agora não, eu vou fazer o uso crônico, porque a creatina se faz o uso crônico, já vamos falar sobre isso, e aí eu vou subir o estoque de qualquer jeito, quando eu chegar lá eu vou ter resultado, eu não preciso ter essa pressa, às vezes vai gastar muito dinheiro para subir o nível, não faz muito sentido. Então, a saturação funciona, mas ela não é condicionada a fazer a creatina funcionar. Entendeu? Não Leandro, e é muito duro, porque eu que expliquei também não entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, se você não fizer a saturação, a creatina vai funcionar também. Melhorou, né? E aí nós vamos para o nosso número 6, a creatina precisa ser ciclada. Galera, é incrível, eu recebo muitas essas dúvidas na consultoria, inclusive vamos fazer aqui uma ressalva, né? Pô Leandrão, você fala que é jeguice, aí eu pergunto para você na consultoria, eu sou o jegue? Não pessoal, eu só estou falando brincando, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu já recebi muito essa dúvida dos alunos da consultoria, Leandro, eu vou ciclar a creatina, né? Porque faz mal, então a gente já sabe que não faz mal. Ah, mas ela perde eficiência. Não, a creatina não perde eficiência, certo? Ela é um aminoácido, está estocada, ela vai fazer a função dela, o papel dela e está resolvido. Portanto, você não precisa ciclar creatina. E na verdade é mais interessante que você não cicle, porque vamos raciocinar comigo. Se você demora 3, 4 semanas para atingir um nível bom e começar a ter efeito dela, se você toma 2 meses, então na verdade você está tomando 1 mês só, não é? Ah, mas e para cair o estoque? Para cair é muito rápido, uma semana já cai sem tomar, já volta ao normal. Então, quer dizer, se você toma 2 meses e para 2, na verdade você está usando 1 mês de creatina só. Então, não tem sentido nenhum. Quando atinge o nível que começa a ficar bom, você para. Então, creatina a gente toma direto sem intervalos, não tem problema fazer isso. Próximo, a creatina ela é encontrada nos alimentos, então a gente não precisa suplementar. Mais ou menos verdade, eu já fiz um vídeo sobre isso. Lembra de procurar Leandro Twin mais tempo se você tiver qualquer dúvida. Creatina contida nos alimentos. Na verdade, o alimento que mais vai conter creatina é um peixe que se chama arenque. Só que é um peixe bem carinho e você vai ter que comer uma quantidade estratosférica desse peixe todo dia, o que vai se tornar extremamente enjoativo. Mas a carne vermelha, ela não tem creatina também? Tem 1kg de carne vermelha pesado pronto, vai ter mais ou menos 5g de creatina. Você vai falar, pô, beleza, eu consigo comer 1kg de carne vermelha. Sim, mas 1kg de carne vermelha vai ter 300g de proteína. Entendendo que a proteína a gente consome 2g por quilo, então mesmo que você pesasse 100kg, você teria que consumir no máximo 200g de proteína por dia. E 1kg de carne vermelha tem 300g, ou seja, você vai sempre estourar a quantidade de proteína para conseguir bater a creatina. Por isso que a suplementação para quem quer a creatina, ela é obrigatória. E olha o que eu estou falando, para quem quer a creatina. Você vai ter resultados sem creatina. A gente não está discutindo aqui que a creatina é condicionada ao resultado, mas que ela vai impulsionar um pouquinho, vai melhorar um pouquinho. Próximo da lista, agora eu já perdi os números, você vai me ajudando a contar aí, é o seguinte, a creatina, ela precisa de carboidrato para ser absorvida. Não é verdade, não é verdade. A creatina vai ser absorvida de qualquer jeito. Porém, nós temos aqui uma divergência. Então, a gente tem um estudo que mostra que a creatina, ela é insulino dependente, ou seja, ela precisa de insulina para ser absorvida, isso não tem dúvida. Só que em um estudo mostra que ela por si só já dispara a insulina num nível significativo para a absorção dela mesma. Então, é como se ela já estimulasse o corpo a absorver ela mesma. E aí, tem outros artigos que falam que, olha, ela precisa de insulina para ser absorvida. Então, se eu consumir com carboidrato, vai ser mais absorvido ainda. Não dá para afirmar isso. O que eu tenho a dizer para você? Qual é a sua conclusão pessoal? Qualquer dieta vai consumir carboidrato. Mesmo uma dieta para redução de gordura corporal severa, você vai ter algum consumo de carboidrato no dia. Coloca a creatina junto. Porque, ao que tudo indica, você não precisa do carboidrato. Mas já que você vai consumir carboidrato na sua dieta, coloca a creatina ali junto. Vai que esse estudo dá certo mesmo? Você já está fazendo correto. Não tem por que jogar em outro horário. Aqui é uma pergunta frequente das alunas da consultoria. A creatina engorda, porque é um suplemento... Não, a creatina não engorda e pouco te dá músculo. A creatina não te dá músculo. A creatina te dá uma condição para aguentar mais o seu treinamento. Então, é como se fosse assim. Eu vou fazer dez repetições até a falha. Com a creatina eu faço dez e meia. Você vai falar, pô Leandro, uma meia repetição é muito pouquinho. Então, mas aí você faz quatro séries. Foram duas repetições a mais. Aí você faz quatro exercícios. Então, foram oito repetições a mais. Isso naquele treino. Aí eu multiplico esse treino por cinquenta semanas. E aí eu fiz cinco vezes oito. Então, eu aumentei quatrocentas repetições. Você viu como eu fiz rápida a conta? Quatrocentas repetições em um ano. Então, isso é relevante. Quando a gente olha para uma microanálise, mas numa macroanálise, vai fazer diferença sim. Creatina não engorda. Não tem nada a ver com gordura. Leandro, mas eu quando eu consumi creatina eu engordei. Porque as pessoas consomem creatina fazendo bulking, uma dieta de ganho de peso. E no cutting tira. E aqui é um outro ponto. A creatina numa dieta de emagrecimento é muito bem-vinda. Por quê? Porque ela vai ajudar você a melhorar a performance do treino. Você treinou mais pesado, você vai manter mais músculo e vai queimar mais gordura. Então, creatina é para tomar um ano inteiro mesmo. Inclusive no cutting. Próxima jeguice. A cafeína atrapalha a absorção da creatina. Ou se você consumir os dois juntos você vai anular o efeito. Galera, não é verdade. A cafeína é levemente diurética. E quando ela é usada corriqueiramente, ela perde esse efeito de diurese. Você pode perceber isso. Fica ali umas duas semanas sem consumir nada de cafeína. Nada, nada. Nem da Coca-Cola, nem do chá. Nada, nada, nada. Quando você mandar a primeira dose de café, você vai ver que vai dar uma diurese naquele dia que você vai ficar fazendo xixi toda hora. Só que você que toma cafeína regularmente ali, quase todo dia ou todo dia, você não percebe mais esse efeito. Portanto, é totalmente irrelevante para a creatina. E por último, creatina vai dar retenção de líquido. Essa ideia eu recebo bastante lá na caixinha de perguntas do Instagram. Não dá, pessoal. A creatina tem uma capacidade que se chama de higroscopia. Onde a creatina vai ficar no nosso corpo? No músculo. Então, o músculo vai carregar mais creatina e a creatina tem uma capacidade higroscópica. O que é a higroscopia? É atrair água para si. Então, ela retém líquido? A molécula sim. Mas onde a molécula está alocada no seu organismo? Dentro do músculo. Então, essa água vai para onde? Para dentro do músculo. Portanto, não vai causar retenção de líquido. Ela vai jogar mais água para a célula muscular. E isso é muito bem-vindo para você ter mais transporte de oxigênio, por exemplo. Água H2O. Então, tem oxigênio. Por isso que também ela vai aumentar a força. Não só por essa via, mas existem outros fenômenos. Como a recíntese do ADP e ATP. Enfim, coisa que eu já expliquei no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Porém, retenção de líquido, atrapalhar a definição? Não, não, não. Isso é mito, certo? Agora, eu vou deixar um vídeo aqui. Explicando como tomar a creatina em 5 minutos. É coisa muito rápida, pessoal. Mas é importante que vocês vejam. Porque às vezes tem aquela dose genérica de 5 gramas. Que até é assertiva, é verdade. Mas, mas, tem ressalvas a se fazer. Dá uma conferida aqui.